Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto importante, interessante, será que eu preciso comer mais, ingerir mais alimentos no inverno? É, então na sua cidade, no seu país, você está passando período de frio, de inverno, eu preciso realmente comer mais? Essa é a questão, quanto mais, será que é necessário de manhã, tarde, à noite? Isso eu vou te esclarecer agora aqui nesse vídeo, mas antes eu vou pedir só para você clicar no curtir e agradeço imensamente a sua inscrição aqui no Ara de Treino. Ative o sininho de notificações para você ganhar um presente todo dia aí no seu celular. Muito obrigado pela sua inscrição. E olha que eu fiz um roteiro para não esquecer de nenhum detalhe para te ajudar. Conteúdo de qualidade gratuitamente você encontra aqui no YouTube no Ara de Treino. Bom, olha que interessante, primeiro, se você estiver em um ambiente mais frio, 2, 3 graus, mais gelado, o seu corpo vai gastar mais energia, mais calor para manter sua temperatura média, que é por volta de 36,5 graus. Isso é um fato, ambiente gelado, ambiente frio, você gasta mais energia para manter sua temperatura. Olha que interessante, se você tomar um copo de água gelado, você já vai gastar 10, 10 calorias a mais para manter a sua temperatura. Então imagina se você tomar 8 copos de água gelado por dia, que é uma quantidade média de água que nós iremos tomar diariamente. Cada copo 10 calorias, 8 copos vão dar quanto? 80 calorias. Então se você tiver o hábito de beber água sempre gelada, se você gosta, você vai estar gastando todo dia mais 80 calorias a mais. Multiplique isso por 10 dias, 800 calorias. Multiplique isso por mês, olha que valor significativo só de tomar água. É claro que ninguém vai querer perder gordura, emagrecer tomando água gelada. Mas tudo que puder acrescentar para você que quer perder peso, tudo é válido. Está curtindo? Você gosta de água gelada? Escreva nos comentários. Você toma água gelada ou é água natural, temperatura normal? Enfim, escreva nos comentários. Bom, segundo, será que eu preciso comer mais alimentos no inverno? Na verdade, se você tiver uma boa roupa, estiver em casa, no seu trabalho, você toma banho quente, graças a Deus, felizmente. Então você mantém sua temperatura aí praticamente estável. Você está bem agasalhado, bem agasalhado, então na verdade, acrescentar mais calorias no inverno para quem mantém a temperatura interna praticamente sempre a mesma, ano de carro, transporte público, no trabalho, em casa, está de roupa, banho quente, enfim, é desnecessário. Não é obrigatório comer mais no inverno se você mantiver praticamente a temperatura estável do seu corpo. Claro que no inverno aumenta muito mais as propagandas na televisão, nos rádios, na mídia social, nas mídias sobre comida. Já percebeu que no inverno tem muita propaganda de comida? É claro que pode abrir mais o apetite, abrir mais a sua fome, você tem mais vontade de comer no inverno, mas não há essa necessidade. E é claro, no inverno geralmente você está com tanta roupa que praticamente você quase não dá tanta importância ou não fica vendo toda hora o seu corpo com pouca roupa. Então a roupa meio que disfarça se você está acima do peso ou não, entre aspas. Mas na verdade, concluindo, no inverno não há necessidade de você comer mais, já que você mantém a roupa, o banho, enfim, o seu ambiente em casa e de trabalho, sempre praticamente numa temperatura agradável. Quer saber muito mais? Se inscreva aqui no YouTube, no Área de Treino. Vou deixar um link na descrição desse vídeo com os meus livros de ganho de massa e redução da gordura corporal. E aqui embaixo também vou deixar um link de creatina, de suplementos, de whey, de pré-treino e muito mais, de grandes marcas, preços lá embaixo. Você vai surpreender suplementos que eu uso e estou te recomendando. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Clique que você vai surpreender. Com os meus livros e certamente com os suplementos de grandes marcas e empresas. E se você quiser mais vídeos de como fazer os exercícios, quais os principais erros, em forma de foto, vídeos e por escrito, eu te espero lá no meu Instagram, que é o Nunes Newton. Você tem Instagram? O meu é Nunes Newton. Mais uma vez, invista na sua saúde. Cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Meu nome é Newton Nunes. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.